indo subir o santo cruzeiro em santa rita do sapucaís minas gerais sul de minas gerais minas gerais quem conhece não esquece jamais vamos que vamos pode ir Tira o lugar para cima. 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 ó que tem aqui ó, cocô de bosta, de vaca, é bosta de vaca isso daqui, é bosta de vaca aí pessoal, para quem não conhece, é isso aí, dá uma coisa aqui, curte esse momento, continuai, olheir, Eu estou lá, tenho que fazer salio. Tchau. Tchau, tchau. Olha o pessoal morro do cu. Santo Cruzeiro aqui, olha. Olha a bosta de vaca aí, cheirosa. Olha o cheiro de bosta de vaca, que cheiro maravilhoso. Olha o bosta de vaca de novo. Sente a emoção aí, só não dá para sentir o cheiro. Aí, olha. Aqui tem a visão toda de Santa Rita de Sapucaí. Beleza? Aqui. É uma cidade grande, hein? Olha. 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 É, ele tem a parte de baixo ali também, que dá para ficar. Olha. Aí, a torre. É mesmo, vamos até aqui. Cheiro de bosta, tá? De vai que está predominando aqui. Olha lá. Olha lá. Aliás, foi não diz. Se não estiver enganado. Se não estiver enganado. E aí, a rampinha que tem para dar ali. Então, é isso aí, pessoal. Meu Deus. Até mais. Tamo junto. Falou. Até.